Esse vídeo é um recado para Geraldo Alves. Bom, Geraldo, a essa altura do campeonato, depois de todas as pesquisas, depois de tudo que vem saindo na opinião pública de lideranças políticas, você e seu entorno, a sua campanha, sabem mais do que ninguém que você já não tem a menor chance. Apesar de você ter conseguido articular o apoio do Centrão, que é o principal bloco político do país, que tem o maior templo de televisão e a maior base de prefeitos, de vereadores, de deputados estaduais e deputados federais, a sua campanha não decolou. E não decolou porque apoio político já não é definitivo, já não é a palavra final, já não é aquilo que é decisivo e definitivo nas campanhas aqui no Brasil. Passou aquela fase que é simplesmente você conseguir articular o apoio com um e com o outro e ter o maior tempo de TV, que a sua vitória já está garantida. Essa eleição teve a influência mais do que nunca das redes sociais, do voto de opinião, do voto espontâneo, do boca a boca, das pessoas que estão se interessando cada vez mais e mais do que nunca por política. E com todo respeito aos seus marqueteiros, que eu sei que você está gastando milhões de reais com eles, eles podem ser muito bons, os marqueteiros, podem vender muito bem um detergente, um sofá, um restaurante, eles podem vender muito bem a imagem de várias coisas, mas não vendem bem a imagem de um político, porque política deixou de ser puro marketing, política deixou de ser simplesmente propaganda. Agora as pessoas querem efetivamente conhecer quem é a pessoa que está por trás do político, as pessoas querem efetivamente saber quem é em que elas estão votando, no que essa pessoa acredita e simplesmente ficar postando foto no Instagram, tomando café e comendo bolo. É uma coisa que é muito artificial, soa muito artificial e o eleitor se sente enganado, se sente ludibriado em saber que o político só está fazendo aquilo ali, comendo pastel ou sei lá como você gosta de postar foto, engraxando o próprio sapato em dia de eleição e em ano par, porque é popular, porque é para parecer humilde, porque é para parecer um cara do povo. Mas agora efetivamente as pessoas conhecem mais do que nunca e têm acesso mais do que nunca à informação, principalmente pela internet, para saber se de fato você é essa pessoa ou se é simplesmente um personagem criado por marqueteiros para a campanha eleitoral. Por isso, agora que você sabe que você não tem o apoio nem mesmo dos próprios partidos que você conseguiu o apoio para o tempo de televisão, diversos partidos do Centrão em diversos estados estão apoiando outros candidatos, o próprio PSDB em diversos estados não está te apoiando, agora que você sabe que não tem chance nenhuma, você tem a oportunidade de entrar para a história como o cara que fez alguma coisa nobre, de um cara que fez, aliás, um ato inédito. Abrir mão, saber que vai perder a sua candidatura, abrir mão desse marketing, abrir mão desse tempo de televisão para trabalhar em prol do Brasil. Parar de atacar Jair Bolsonaro e começar a utilizar seus seis minutos para expor toda a destruição e toda a desgraça que o Partido dos Trabalhadores trouxe para o nosso país. Nesse momento que o segundo turno se desenha entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, esses ataques a Jair Bolsonaro só fazem com que a sua imagem, Geraldo, fique ainda pior, porque você não está atacando o Bolsonaro, você está atacando os valores dos eleitores do Bolsonaro e isso é péssimo, você jamais pode atacar o eleitorado, você jamais pode atacar a população, você simplesmente tem de demonstrar incoerência e ideias. E quando você, por exemplo, faz críticas pouco responsáveis ao Paulo Guedes, que é um excelente economista e que tem um discurso muito que é justamente o contrário que vem sendo propagado, infelizmente, pela sua campanha, que é de fazer os pobres pagarem mais impostos e os ricos pagarem menos, muito pelo contrário, ele busca uma justiça tributária muito melhor do que essa que a gente tem hoje, quando você ataca o Paulo Guedes, você ataca as ideias liberais que podem fazer com que o Brasil volte a ter confiabilidade, volte a entrar no caminho de responsabilidade, volte a ter um nível de investimento mais respeitável nas agências de rating, de avaliação do mundo inteiro e volte no caminho da austeridade. Coisa que, infelizmente, caminho esse que, infelizmente, você não trilhou quando o Congresso Nacional precisou do seu apoio para aprovar a reforma previdenciária. O próximo governo vai ter de aprovar a reforma previdenciária, a reforma tributária e diversas outras reformas, você sabe muito bem disso, você já governou o Estado de São Paulo, sabe como é difícil ter superávit, principalmente num país que tem tantos problemas sociais, tem tantos problemas econômicos e tem uma crise política sem precedentes como o Brasil, você sabe a importância de manter a austeridade, você sabe a importância dessas medidas. Agora, eu faço um pedido para você, para você entrar, aliás, para a história como um cara nobre, não só como mais um político antigo que faz politicagem e que foi largado pela população e acabou sua carreira com uma derrota caixapante, mas entrar para a história como um cara que teve a nobreza de reconhecer o que era melhor para o país, a nobreza de não pensar em politicagem, mas pensar como um estadista e de fazer propaganda contra o maior mal que o Brasil já viu, que é o Partido dos Trabalhadores. Expor o escândalo do Mensalão, expor o escândalo do Petrolão, mostrar que mesmo durante a gestão Haddad na educação e que eles triplicaram o investimento em educação, a educação básica comparada a índices internacionais só piorou. Toda essa verdade pode chegar na casa de milhões, de dezenas de milhões de pessoas, de brasileiros com o seu tempo de televisão e você pode fazer essa função nobre, de deixar um legado positivo para o Brasil. Depois de tantos anos apanhando do PT como você apanhou, depois de tantos anos sofrendo manifestações de sindicalistas, nesse momento jogar contra Jair Bolsonaro e jogar a favor do PT é um erro histórico, é um erro político, é um erro pessoal, é a pior coisa que você pode fazer. E a melhor é justamente largar a mão de interesses pessoais, de interesses partidários, de interesses políticos e pensar no Brasil fazendo propaganda ostensiva contra o Partido dos Trabalhadores nesse momento que é tão delicado para a nossa democracia. Essas são as opções que você tem, Geraldo. Ou entra para a história como um dos políticos mais nobres da nossa história, que teve a nobreza de abrir mão da própria candidatura para acabar com o mal maior ou acabar na lata de lixo da história, sendo simplesmente mais um politiqueiro que fez uma articulação, conseguiu um bom tempo de TV, mas fracassou miseravelmente por causa da própria mesquinharia. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com barra mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br barra contribua. Vote Kim Kataguiri, deputado federal 2555 e Arthur Mamãe Falei, deputado estadual 25555.